E vamos para mais um vídeo sobre falácias. Já fizemos um vídeo sobre a falácia da Royal Winfield e também fizemos recentemente um vídeo sobre a falácia da Yamaha do Brasil. E hoje eu recebi um áudio muito interessante de um inscrito que eu vou mostrar para vocês, o inscrito Clayton, e ele mostra também, através da experiência dele, a falácia da Ronda do Brasil. E eu vou também fazer a minha resenha aqui com vocês, alguns minutos batendo um papo com vocês. Eu quero pedir logo que vocês deixem um joinha, se vocês puderem também, quem gostar do meu conteúdo, me ajudar se tornando membro deste canal. Toca aqui nesse botão. Se você ainda não é inscrito, você não vai enxergar esse botão, seja membro. Então torne-se inscrito ou inscrita, me ajude. E os membros do canal, no qual eu agradeço demais, no final de todo o vídeo tem lá o nome de todos os membros do canal, membros e apoiadores, que eu mando meu beijo também e meu agradecimento. Eles me dão esse suporte para eu continuar fazendo o atendimento às pessoas diariamente. De segunda a sexta eu faço atendimento tirando dúvidas, acompanhando algumas pessoas aí nas suas dúvidas, sem cobrar nada e sempre de forma muito atenta, atenciosa. E é um serviço que eu presto para as pessoas graças aos membros e apoiadores. Então torne-se um membro, um apoiador. Você vai me ajudar aí mensalmente com um tablete de chocolate. O preço é um tablete de chocolate, sem brincadeira. Então é isso, tá? Vamos lá. Vamos debater sobre isso. Na realidade, eu queria muito que vocês comentassem aí. Deixem seus comentários aí no chat, não, porque o chat é na live, né? Aqui eu estou fazendo gravado. Hoje eu acabei não fazendo live, é 1º de junho, né? Madrugada de 1º de junho. E vocês vão acompanhar isso também logo no mesmo dia. Eu vou postar para vocês discutirem comigo aqui no chat, tá? A opinião de vocês em relação a essa resenha, tá? Então vamos ouvir o áudio aí do Clayton, que é meu conterrâneo aqui da Bahia. Vamos lá. Ele está meio indignado, tá? E é por isso que vocês também vão comentar aqui. Eu quero ler a experiência de vocês. Se você tem uma experiência similar do Clayton, ou já teve. Ou se você está passando por isso nesse momento, né? Se você tem essa experiência, essa mesma frustração. E você vai deixar aí no comentário se realmente é uma falácia da Honda. Vamos ouvir o Clayton, que é meu conterrâneo daqui da Bahia. Boa noite, meu amigo Sepúlveda. Cara, eu não resisti. Eu não ia falar contigo a esse respeito. Eu estou assistindo aqui o react que você fez do Cantarelli. E até dois terços do programa, eu estava quieto na minha, só ouvindo, avaliando, concordando com ele. Concordando também, concordando com você, literalmente. Porque tudo que você falou foi justamente pontuando as incoerências dele, né? E a puxação de saco com a Honda, porque ele quer ser garoto propaganda Honda. Custe o que custar. Então, eu sou igual você. Minha história também, eu sou da rede rasgada, viu, pai? Comigo não tem história de conversa afiada, não. Comigo é assim. Eu falo a verdade e dou a quem doer. Então, o que acontece? Cara, eu estou aqui só para defender um ponto. Quando ele fez aquela comparação absurda, para um cara, ao invés de comprar uma Shinerei, a Urban, comprar uma Yamaha, ou comprar uma Honda usada e tal, né? Que não vai ter problema de peça, mais uma falácia e mais uma conversa afiada. Eu lhe digo, por experiência própria, como eu venho falando que a Honda é escrota, não respeita seu cliente, trata mal, desqualifica o seu cliente, porque fora do país as motos são melhores do que as daqui, né? E como consumidor, eu passei, parceiro, quatro meses de castigo esperando uma porra de uma peça. Botei a Honda na justiça e ganhei cinco mil reais de indenização, tá? Eles são canalhas, entendeu? Desqualifica o seu próprio cliente e fica esse pateta defendendo um indefensável. Porque a verdade seja dita, fábrica é fábrica. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por problema. E nessa hora, o cliente que se lasque, entendeu? Então, essa coisa dele falar que poderia trocar, não comprar ela, comprar outra, por causa de questão de peça, a Honda está na mesma toada de todas as marcas do mundo. Ela não tem mais peça em estoque. Porque ficou aquela toadazinha de que estoque é dinheiro parado, né? Então, tem que fazer pedido, esperar no mínimo de 15 a 30 dias. E eu fiquei, parceiro, quatro meses com desculpa que não tinha peça. Quando que, na verdade, a moto, ela tem a produção, está lá, pujante, né? Quando a Honda bate no peito e diz que faz uma CG a cada 16 segundos e uma transalpa, se não falha a memória o nome do modelo, a cada cinco minutos. Então, ela não pode dizer para mim que ela não tem peça. Até porque as mesmas peças da PCX são iguais. São todas iguais. É conversa fiada quando tem uma mudança aqui ou mudança colar. O que importa é que eu passei quatro meses contrariando o argumento falacioso, o argumento de quem está puxando o saco, querendo média. Entendeu? Então, eu não resisti. Eu tive que falar isso com você. Entendeu? Porque, para mim, bicho, a Honda hoje é a pior empresa de moto do Brasil. Pelo simples fato dela ser a empresa que não respeita o seu cliente, a empresa que inflaciona o mercado, entendeu? E a empresa que, além de inflacionar o mercado, atrapalha as outras marcas a se desenvolverem. Valeu, parceiro. Forte abraço. Fica aqui o meu apreço por você, porque você pensa como eu e não gosta de conversa fiada. Abração. Cleiton, muito obrigado. Obrigado pelo seu desabafo. Isso é um desabafo, tá? E você que está me assistindo, já deixa logo no seu comentário aqui. Deixa seu comentário aqui, deixando o seu relato. Coloca aí qual foi a experiência que você teve. Porque vai ter gente, com certeza, dizendo assim, isso não é verdade. Isso não é verdade, porque a Honda tem peça em qualquer lugar. Isso não é verdade. Vão ter os comedores de asa de frango aí, loucamente defendendo o indefensável, os pseudo-acionistas da Honda, que não ganham nada. Nem patrocínio ganham. Nada. Não ganham nada. Só perdem dinheiro. Ainda são enganados. Ainda são maltratados. E eles defendem. Então vai ter um monte de gente aqui usando os seguintes argumentos. Então já deixa logo o seu comentário, já deixa logo o seu relato, bota o textão, entrem no debate, vão pra cima desses caras que ficam defendendo. Quando você começar a ler aqui os comedores de asa de frango, que vocês chamam de rondeiros, vai pra cima, pergunta, questione. Eles ficam assim, porque ronda é ronda. Tem um cara, vocês vão ver aqui escrito, é um cara que bota assim, ronda é ronda, e ele bota um coraçãozinho. Ele trabalha aqui, ele não ganha nada, não é nem funcionário de carteira assinada, mas ele bate ponto todo dia aqui. É um trouxa. Todo dia ele tá aqui, ele escreve ronda é ronda e bota um coraçãozinho. Todos os vídeos ele faz isso. Você vê que maravilhoso. O cara não ganha nada, ele não ganha nem nada da minha parte, nem nada pela ronda e ele trabalha praticamente todo dia de graça pra mim e pra ronda, escrevendo aqui e me engajando no meu canal. Vocês vão ver, vocês vão ver aqui. Dá um joinha pra esse caboclo aí porque todo dia ele tá aqui escrevendo ronda é ronda e um coraçãozinho. Trabalha pra mim e pra ronda, mas não ganha nada. E nem é reconhecido aqui pelas organizações Sepúlveda, muito menos pelas organizações lá da ronda do Brasil. Então deixa aí, vai pra cima desses caras. Quando você pergunta e aperta o rondeiro, ele começa a soltar a asa e faz assim, então ele não sabe nem o que ele fala. Mas vamos lá, deixa seu relato. Então qual é o ponto do Clayton? É o ponto que muitos de vocês já passam. vocês acreditam mesmo que a ronda, ela tem o mesmo, a mesma força de antes. Ela não tem, ela tá sim tendo problemas de distribuição de peças, problemas logísticos. A ronda é muito melhor do que a Yamaha. A Yamaha é o robin de cuequinha. É uma empresa que cada vez mais no Brasil ela vai perdendo sua significância, seu sentido no Brasil, mas depois a gente fala sobre isso que eu já fiz o vídeo da falácia da Yamaha do Brasil. Aqui é a ronda. Então a ronda, ela se sustenta muito no seu mercado de peças paralelas, ou seja, ela dá, eu vou falar de uma forma muito fácil pra todo mundo entender, ela autoriza que empresas façam peças paralelas de suas motocicletas. Ela dá o direito que essas empresas fabriquem peças. Então ela acaba tendo um argumento forte de que ronda é ronda e que tem peça de ronda em qualquer padaria porque ela tem uma série de empresas que são autorizadas, essas empresas pagam os royalties pra ronda do Brasil, pra ronda, ronda, pra poder fabricar peças de todas as suas motos, peças paralelas. Mas não quer dizer que a ronda do Brasil tem peça original, genuína, porque se você precisar de um painel de uma CB300F, você não vai achar. Se você precisar de um painel de uma Saara 300, você não vai achar. Se você precisar de uma bomba d'água de uma CB500X, você não vai achar. Você vai ter que esperar. Se for uma peça mais complexa, você vai ter que esperar. Porque essas empresas de peças paralelas, elas não fabricam essas peças. Elas fabricam peças menos complexas. E essas peças são peças de maior giro. Então por isso que a gente tem essa impressão que é uma névoa. Mas quando você sai dessa camada de névoa, você entende que tem vácuo. Tem uma área de vácuo e embaixo desse vácuo tem a produção da Honda do Brasil lá em Manaus. E aí vem o ponto que o Clayton colocou muito bem. Bom, a Honda ano passado chamou vários biscoiteiros para irem lá na... E não tenho nada contra os biscoiteiros, eu sou um também. Mas eles foram lá na fábrica da Honda em Manaus e vários deles fizeram vídeos disparando que a cada... São informações desconexas, tá? Tem um que fala 18, tem um que fala 20, tem outro que fala 16. Então a gente não sabe quantos segundos a cada quantos segundos eles fabricam a CG, né? Porque cada um fala uma coisa. Você vê como os caras são tão burros. Eles vão pra lá, ouvem a palestrinha da Honda, não sabem nem anotar pra saber realmente qual é o período certo, né? Tudo um bando de jumento. Mas eu vou dar aqui um valor o maior que eu achei. Eu achei de 16 a 20, tá? De CG. Então eu vou botar 20. Então a cada 20 segundos, 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 eles fabricam uma CG. Não quer dizer que a CG sai prontinha a cada 20 segundos, né, gente? Fabrica, vai lá. Tá na linha, entendeu? Aí eu não sei quanto é o tempo tipo uma moto prontinha, né? Saindo da esteira montada. Mas assim, a linha de produção é louca, absurda. Pra vocês terem ideia do montante disso, do valor disso em números, a Honda do Brasil emplacou, ou seja, ela colocou uma placa, mas pode ser que ela tenha vendido até mais, mas ela emplacou, registrou em vendas um milhão, um milhão, 146.189 motos, equivalente a 72,47% do mercado. Seguido pela Yamaha do Brasil, Robin de Cuequinha, o peixe piloto das motos do Brasil, com 284.217, equivalente a 17,97% do mercado. A previsão é que esse ano a Honda do Brasil, vocês gostam quando eu falo Honda, assim, a Honda do Brasil, venda, não, emplaque, um milhão e quatrocentos motos. Pra vocês verem como vai aumentar ainda mais. Eles aumentaram a rede de concessionários pra 1230. Lembrando que dessas 1230, 90% não tem nenhuma qualificação. Eu já mostrei isso aqui pra vocês, vocês já viram também com algumas coisas que acontecem, né? Mecânico de chinelo, bermuda, mecânico fazendo as coisas meio louco, aperto de Deus, né? O tião da esquina virou a Honda, né? A Honda agora é o tião da esquina. Mas, enfim, mas tá aí, pesquisa, bate o papo aí com o proprietário de Honda que levou a moto na concessionária autorizada, que vocês vão entender. você que quer ter uma pesquisa mais aprofundada, converse com uma pessoa que teve um problema no painel de uma CB300F ou de uma Saara 300. A Honda, ela cobre a garantia. A Honda faz o seu papel de cobrir a garantia. Mas quando tem uma peça mais complexa, não tem a disposição. Então, a Honda, ela tem essa falácia de que ela tem muitas peças, e ela produz moto pra caramba. Mas aí você vê o questionamento, que é o questionamento do Clayton. Bom, se a Honda, ela fabrica 16, a cada 16 segundos, ou 20 segundos, vamos botar os 20, a cada 20 segundos, ela fabrica uma CG ou uma brosta, por que que ela não disponibiliza peças ou centros de distribuição em cada região? E não somente centralizado. Por que se tem tanta moto? É muita moto, gente. Sendo que a maior parte das motos vendidas pela Honda, são essas motos de motor de plástico, a 160 motor de plástico, o CG, suas variantes, e a brosta, motor de plástico. Então, precisa de muita peça, porque afinal de contas, é um motor frágil, de plástico. Precisa girar muita peça. Eles fazem a moto feita pra quebrar, então por que que não disponibiliza a peça? Esse é o ponto. A Honda, ela se sustenta muito nesse ecossistema, das peças paralelas. Porque quando você vai pra uma autorizada, você pode ficar sem a peça por 15 dias. Tem gente que tá esperando peças básicas, peças simples, 15 dias. como o Clayton, que botou no pau, botou no processo, que é o que você tem que fazer. Você tem que fazer o seu direito valer. Toda vez que você se sentir lesado, que você ficar com a moto parada, por mais de um período, que consta no código de defesa do consumidor, e entre em contato com seu advogado, entre em contato com o PROCON, busque seus direitos, leia o código de defesa do consumidor, você vai fazer valer o seu direito. A Honda não vai cagar na sua cabeça. Por que ela caga na cabeça de todo mundo? Porque ninguém busca seus direitos. Então, quando uma pessoa faz valer o seu direito, como o Clayton, que sabe que aqui é um país legalista, que tem sim lei, ele vai lá, bota no pau, e a Honda aprende que não vai fazer mais isso com ele. Mas o problema é que a maioria não faz isso. A maioria deixa para lá. A maioria aceita. Então, é uma falácia. Quando você ouvir que a Honda faz a cada 20 segundos uma moto, ela não consegue distribuir a quantidade de peças. Essas pessoas, elas vão receber essas motos, claro que sob consórcio, porque a Honda não vende mais à vista, você não consegue mais comprar, então eles vão tentar empurrar um consórcio e não faça consórcio. Tem uma playlist aqui chamada Consórcio é uma furada, que vocês vão entender para nunca caírem nessa cilada que é o consórcio. E aí, se você fizer uma conta básica, eu vou pedir que você faça essa conta aí na sua casa. Faz essa conta. Agora eu não vou fazer não, porque eu quero muito que você faça essa conta para você mesmo entender como é o tamanho da Honda e se ela consegue atender estas motos todas vendidas, emplacadas. Vou fechar o vídeo deixando esse dever de casa para vocês e vocês vão colocar aqui na descrição, na descrição não, no chat, tá? Aqui nos comentários. Eu vou deixar esse dever de casa para você e você vai colocar aqui nos comentários a resposta. Vamos lá? Vocês topam fazer esse desafio? Vamos lá? Vou deixar o desafio. Além de você comentar, dando o seu relato, do que você está passando com a Honda ou já passou em relação à espera, ou à dificuldade, ou um processo que você realmente botou a Honda no pau e levou porque a Honda teve descaso com você? Até mesmo para mais e mais pessoas entenderem que Honda não é Honda, pai. Eu vou fazer um desafio para cada um de vocês. Comenta também dando a resposta desse desafio. Vamos lá. Vamos ver se você é bom de matemática ou se você é fugitivo da escola. A Honda, ela emplacou, anote aí 1.146.189 motos. Anotou? E a Honda, ela tem 1.230 concessionários. Anotou? Faça aqui uma média. Cada concessionário tem em média, em média, 5 elevadores com 5 mecânicos trabalhando em cada elevador desse. Certo? E cada mecânico, ele tem duas horas para trabalhar com cada moto. Complicou, né? Mas é fácil a conta. Vocês vão, anota no papel, tenta, cada um faz do seu jeito. Eu não vou ficar ensinando qual a fórmula. Faz do seu jeito, tá? Mesmo que você tenha fugido da escola, pega essas informações e me dá o resultado. Qual é a média de tempo e a média de motos que a Honda consegue atender em um ano, em um dia, em um mês? E quantas motos vão ficar de fora? Vocês conseguem me responder? Eu tenho certeza que vai ter matemático aí, vai ter a galera aí que vai deixar essa resposta na ponta do lápis. Vou repetir, hein? Desafio pra você. A Honda Brasil, ela emplacou 1.146.189 motos. Ela tem 1.230 concessionários. E a média de elevadores, elevador é aquela plataforma de manutenção. E a média de elevadores pra cada concessionário é cinco. Cinco elevadores e cinco mecânicos. E cada mecânico desse tem que trabalhar por duas horas em cada moto. Ou seja, ele tem oito horas por dia. Tem outro dado importante. Ele tem oito horas por dia pra trabalhar em cada moto. Porque a carga horária dele é de oito horas. Oito horas de trabalho. Então, essa carga horária, ele tem que trabalhar duas horas em cada moto. Olha, eu tô fazendo um horário muito bom. Duas horas, porque geralmente não são duas não. Às vezes é uma hora pra cada moto pra poder girar. Mas ele trabalha oito horas por dia é a carga horária dele e ele tem duas horas pra trabalhar em cada moto. Vocês já pararam pra pensar quantas motos a Honda consegue atender por mês, por dia e por ano? E quantas motos ficam sem ser atendidas? Hã? Já parou pra pensar? Obviamente que a Honda ela vai tentando empurrar, fazer um empurra, estica e puxa. E aí, gente, o que que acontece? O atendimento, o serviço, ele fica porco. Porque o mecânico ele tem pouco tempo pra atender, ele tem poucas plataformas, as concessionárias tem poucas plataformas porque a média é essa mesmo, cinco, tá? Se alguém disser a média é dez, é mentira, tá? É mentira. A média de uma concessionária são cinco elevadores. São cinco mecânicos trabalhando a média. Então imagine quantas motos ficam de fora. Imagine como esse serviço é porco. Imagine como esse serviço é mal feito. Imagine você que tem aí uma moto que custa cem mil reais, um Africa Twin, que você quer um serviço bem feito, com torquímetro, com calma, porque sua moto é cheia de sensores, requer mais atenção e que a concessionária ela vai dar pouco tempo pro mecânico trabalhar na sua moto. Você já parou pra pensar? Você que tem uma CB500X que custa mais de cinquenta mil reais, você que tem uma CB 650R, você já parou pra pensar? Ah, mas tem a Honda Dream. não interessa, a Honda Dream mexe lá no motor de plástico também. A Honda Dream, o empresário, ele quer que o mecânico trabalhe rápido. Trabalha, trabalha rápido, bora. É isso. Então não adianta você ter uma rede de concessionárias gigantesca, não é, tá? Proporcionalmente, não é. 1230 é pouco. É pouco pra quantidade de moto que tá sendo despejada, despejada, despejada. A Honda, ela com certeza vai contra-argumentar botando números tipo alá Sérgio Abib, entendeu? Mas, contra-fatos, não há argumentos. Então você vai ver que tem alguma coisa aí que tá faltando nesses números aí que é o quê? É gente, é concessionária, é mão de obra, é qualidade. Então a Honda nada mais é do que uma bruma, uma névoa e que tem três camadas. a névoa, tipo uma camada de chantilly que você passa o dedo, não tem muita densidade, mas uma camada bem grossa. Depois vem o vácuo, que é a segunda camada, é o meio, uma camada bem espessa. E a base, que é bastante sólida, que é a indústria, a fabricação, sólida, bastante espessa, sólida, porque a Honda, ela tem esse mérito. mas entre a base sólida, o meio e o topo, que é raso e sem nenhuma solidez, a Honda, ela precisa melhorar bastante, porque essa parte entre o meio e o topo, ela vai ficando cada vez mais espessa e vai sumindo com a chegada dos concorrentes. A Honda não vai perder seu espaço de hegemonia, não vai, mas ela está cada vez mais perdendo seu espaço, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e as pessoas estão abrindo o olho. Obviamente que algumas não têm opção, então por isso Honda é Honda em muitos lugares, porque as pessoas não têm opção e a Honda está lá com sua tendinha, com seus vendedores empurrando para os trouxas o consórcio e a Honda está presente, mas cada vez mais as montadoras indianas e chinesas estão chegando, chutando os impostos, tancando o imposto, tancando o custo do Brasil, tancando a inviabilidade imposta por essas binárias, que são parceiras do Estado para poder gerar o protecionismo e elas tancam porque as indianas e as chinesas têm muito dinheiro, mais do que os japoneses, gente. Os indianos e os chineses têm muito mais dinheiro do que os japoneses, mas muito mais. Foi-se o tempo que a Honda e a Marra eram super protegidas pelo Estado, forte, e que o Estado dava tantos poderes que eles não podiam ser tocados. Acabou isso. Então os chineses têm mais dinheiro, os indianos têm mais dinheiro, eles estão chegando aqui, eles vão tancar qualquer tipo de barreira. Aumentou o imposto? Tá bom, vamos chegar, a gente subsidia. Aumentou a taxa? Inventou qualquer coisa? A não ser que a gente tenha aqui uma ditadura que feche tudo e que não bote mais nada e que a gente volte aí aos anos 70. Aí o bicho vai pegar. Entendeu? O bicho vai pegar de várias formas, esse não é assunto do vídeo. Mas deixa aí seu comentário. Esse foi o meu desafio. bota aí qual é o resultado desse desafio que eu coloquei. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, deixe o joinha para me ajudar e se você puder me ajudar mais ainda, seja membro ou apoiador. Toca nesse botão aqui, seja membro, você vai me ajudar com uma barrinha de chocolate por mês e me segue lá no Instagram que eu posto vídeos e coisas todos os dias, além das promoções dos meus patrocinadores. no Instagram é arroba Chico Sepúlveda. Agora fiquem com o Fufu Metal do Fufu Mental. Fufu Mental Fufu Mental Fufu Mental Fufu Mental Fufu Mental Fufu Mental Organiza só sepulveda Fufu Mental FU FU MENTOL FU 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 MENTOL